Nós estamos aqui no Lá da Divina Providência, nesse momento chega aqui o caminhão com alimentos que foram arrecadados durante o futebol solidário que ele está chegando aqui para fazer a entrega dos profissionais da Secretaria de Cultura do município realizando a entrega dessa alimentação Alguns locais foram eleitos para poder receber essa alimentação, um deles foi aqui o Lá da Divina Providência O acolhimento do município também vai receber Vai acompanhar também um pouco do descarregamento